Temos também a ValleiDAO, que é uma comunidade que democratiza o acesso à biologia sintética com potencial para enfrentar desafios globais, como de clima e sustentabilidade. Eles são muito focados nas questões climáticas. Temos também a Bio.xyz, que é uma aceleradora de DAOs, como a VitaDAO, a ValleiDAO e a AtinaDAO, facilitando a geração de tokens através de leilões. E temos também a GenomesDAO, que visa construir a maior base de dados genômicos de propriedade dos usuários e compartilhar isso com o público, organizações e pesquisadores. GenomesDAO é muito interessante porque o seu sequenciamento de DNA acaba ficando na blockchain. Então, usuários podem ter o seu DNA sequenciado e armazenado de forma segura, permitindo que os pesquisadores acessem esses dados sem comprometer a privacidade. E caso você se interesse em fazer isso, vou deixar um passo a passo aqui na descrição do canal e aqui também. Vou deixar na tela aqui um passo a passo.